Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Estados dos Estados, Srs. Deputados, Sr. Ministro, o Programa Operacional P.O. 14, quando comparado com o Orçamento de Estado para a Despesa Efectiva 2020, com a estimativa de execução de 2019, verifica-se que tem um aumento de apenas 0,7%. Estamos, efetivamente, perante um Orçamento de Estado muito preocupante para a educação. Para atividades com cobertura em receitas de impostos há um corte significativo, 445 milhões de euros no Orçamentado, face à estimativa de execução de 2019. No investimento, mantém-se a política desastrosa de desinvestimento. O investimento previsto para 2020 é 35% inferior ao de 2015. A taxa de execução tem baixado desde 2016 e em 2019 mantém um histórico que o devia fazer corar de vergonha. A estimativa de execução para a totalidade do ano de 2019 é de 45% do Orçamentado. A desaceleração na requalificação e investimento na Parque Escolar revela uma redução drástica com uma estimativa de execução de uns meros 60%. O investimento na requalificação em 2019 reduziu 58% face a 2015. Na anterior legislatura não foi feito qualquer investimento para a substituição do Parque Tecnológico Escolar, com o agravante de que o rácio aluno-computador piorou. A famosa Agenda Digital de António Costa traduziu-se para as escolas na perda de 28% dos computadores na decredação do material. A porcentagem de computadores antigos passou de 64% em 15 a 16 para 85% em 17 a 18. A maioria das escolas deste país estão cheias de tralha informática completamente obsoleta. Mas é com esse material obsoleto que se quer fazer a transição digital, a mudança do paradigma do ensino para a flexibilidade curricular, a melhoria das competências na recolha, no tratamento, na análise da informação, na promoção de competências digitais dos nossos alunos, o desenvolvimento de centros de recursos digitais. Sr. Ministro, com taxas de execução que os senhores têm apresentado desde 2015, as escolas continuarão com o garrote da não execução das verbas orçamentadas. Nas escolas pode não haver do ao décimo que chegue para pagar o aquecimento, o papel, a água, a eletricidade, mas o gabinete do Sr. Ministro tem um reforço de 461 mil euros. Sr. Ministro, é preciso que se criem condições orçamentais e financeiras para que as escolas possam funcionar melhor. É preciso acabar com o ritual ridículo das propostas de orçamento que as escolas enviam para o seu Ministério. Para que esse nada muda? Para que esse praticamente o orçamento que vem no ano seguinte é um copy-paste do anterior? Orçamentem de acordo com aquilo que as escolas pedem. Os diretores não inventam despesa. Uma escola não são só manuais escolares gratuitos e reutilizáveis, transportes, flexibilidade curricular e taxas de abandono. Uma escola também tem despesas de funcionamento para as quais os senhores diretores não têm verbas disponíveis e por isso têm de andar a bater a porta e mais algumas e pedinchar o que por direito constitucional devia ser rapidamente disponibilizado. Os senhores dizem que estão a reforçar a ação social escolar e cito, permitindo assumir efetivamente um conjunto de custos com materiais escolares, alimentação, que permitem a frequência escolar dos alunos de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos. O senhor ministro, efetivamente, na sua anterior legislatura não o assumia. E onde estão essas verbas? É que o que está previsto para 2020 é o aumento dos encargos com o refletório escolares. O que temos no mapa do desenvolvimento das despesas dos serviços integrados é uma diminuição dos apoios socioeconómicos face a 2019. E já que falamos de apoio a famílias querenciadas, por que não falar no corte nos contratos simples? Pois, não estão neste programa orçamental, estão no das finanças. Portanto, e para concluir, este é mais um mau orçamento para a educação. Mas pior, nem sequer um orçamento, é um imbusto orçamental para a educação. É bom que todos os senhores deputados desta Casa tenham consciência de que o documento que analisaram é meramente um exercício de contas ficcional. Passou a ser hábito, e concluo já, senhor presidente, passou a ser hábito os senhores deputados da defunta geringonça aprovarem e aplaudirem as intenções de investimento público que sabem que não vai ser cumprido, que não é concretizado, não é executado e que é adiado. Senhor ministro, com taxas de execução sistematicamente baixas face aos valores orçamentados, como vai operar o milagre de cumprir o que está plasmado nas prioridades políticas educativas do Programa Orçamental para o Ensino Básico e Secundário. Muito obrigado, senhor presidente.